Passei pela rua da nova, maior chave, ela se impressionou E o nóis oletando a meiota, cê já sabe, já que chama de amor E se nóis dá uma atenção, ela já se rende, já faz mó rolar, arder Fala pra as amigas, sabe aquele Júlio, vou sair com ele, mas Mas nóis come no quieto, sempre mó discreto, pra inveja não pegar gente Sabe aquele ditado, quem come no quieto, esse que vai comer pra sempre Chamando a atenção das gatinha que vê nóis na mídia com o bolso lotado Por isso que nóis trata que nem objeto, só come e deixa ela gilado Os bico perguntam qual que é o segredo pra conquistar todas neném Eu não sei explicar, só cê vivencia que tô vivendo tipo no arém Tá todo terradinho andando sempre lindo, essa que é a chave das portas Coração das mais belas, só da Cinderela, ganhamos e saímos fora Coração das mais belas, só da Cinderela, ganhamos e saímos fora Coração das mais belas, só da Cinderela, ganhamos E hoje os menó tá mudado Não tá nem aí pra nada, é que um dia foi desprezado E hoje é o foco daquedão do dia, já foi magoado E pra isso, cê nem ligou agora Que um mundão girou, tô bem que nem uma puta Me chama de amor, se hoje os menó tá mudado Não tá nem aí pra nada, é que um dia foi desprezado E hoje é o foco daquedão do dia, já foi magoado E pra isso, cê nem ligou agora Que um mundão girou, tô bem que nem uma puta Me chama de amor, se hoje os menó tá mudado Não tá nem aí pra nada, é que um dia foi desprezado E hoje é o foco daquedão do dia, já foi magoado E pra isso, cê nem ligou agora Que um mundão girou, tô bem que nem uma puta Me chama de amor Passei pela rua da nova, maior chave Ela se impressionou, meu nóis olenta na meiota Cê já sabe, já que chama de amor E se nóis dá uma atenção, ela já se rende Já faz mó rolar, dê Falar pras amigas, sabe aquele julho Vou sair com ele, mas Mas nóis come no quieto, sempre mó discreto Pra inveja não pegar gente Sabe aquele ditado, quem come no quieto Esse que vai comer pra sempre Chamando a atenção das gatinha que vê nois Na mídia com bolso lotado Por isso que nóis trata que nem objeto Só come deixa ela gilado Os bico pergunta qual que é o segredo Pra conquistar todas neném Eu não sei explicar, só cê vivenciar Que tô vivendo tipo no arém Tá tudo até jardim andando sempre lindo Essa que é a chave das porta Coração das mais belas, só da Cinderela Ganhamos e saímos fora Coração das mais belas, só da Cinderela Ganhamos e saímos fora Coração das mais belas, só da Cinderela Ganhamos e hoje E hoje os menó tá mudado Não tá nem aí pra nada É que um dia foi desprezado E hoje é o foco da quebra Um dia já foi magoado E pra isso cê nem ligou Agora que um mundão girou Tu vem que nem uma puta me chama de amor Se hoje os menó tá mudado Não tá nem aí pra nada É que um dia foi desprezado E hoje é o foco da quebra Um dia já foi magoado E pra isso cê nem ligou Agora que um mundão girou Tu vem que nem uma puta me chama de amor E aí